E o esquenta para o clássico paulista Palmeiras e São Paulo na tarde deste domingo, 16 horas. Muito batuque, muita festa, muita comemoração e muitas zoações com Michel Bastos. Confira o vídeo, créditos ao ESPN Brasil. Aparecer naturalmente, bem já com, bem já, rapaziada de Mato Grosso do Sul, como que é seu nome, com licença. João Vitor. Qual a cidade, João? Maracajú, Mato Grosso do Sul. Maracajú, eu joguei contra o Mac, hein, já joguei lá naquele estádio lá, já marquei gol ali. Sabe quem que é da sua cidade? O Noriega. O Noriega, volta pra lá, pô, você, tô te chamando de volta, Noriega, já foi, já volta, pô, pra Maracajú, Maracajú, eu te amo. Nunca mais ele foi pra lá, né, ele é fera, recebeu o título de cidadão, né, o Noriega lá. Cidadão, maracajuense, suma-tugossense, é o cara. Volta, Noriega. Volta, Noriega, volta, bebê. Rapaziada, pera, eles conhecem. Vamos arrumar o programa lá em Baridito. Quantas horas de ônibus e como que foi a aventura de vocês? Ah, Maracajú, Maracajú e São Paulo foi mais de mil quilômetros. Três dias de estrada, saímos sexta-feira, sexta-feira de Dourados e chegamos domingo. 11 horas da manhã. Ô, Michel Bass, você acha que é fácil, irmão? Olha o amor que os caras têm pelo Palmeiras. Michel jogava demais, hein? Michel Bass era fera, né? Era monstro. Era monstro. Manda um recado pra ele ali. Hoje, hoje é Palmeiras. Hoje é 2 a 0 pra nós. Chupa a trica! Deixa eu te falar, você tava apurado, né? Você tava esperando entrar no ar. Pode ir agora. Você não fez na calça, não, né? Olha, irmão. Começou tão bem. Rapaziada aqui. Olha a faixa aqui, ó. São Paulo e Palmeiras é diferente? Claro, sempre, né? E o Palmeiras vai ganhar, óbvio. Como que é seu nome? Tatiana. Desculpa, é uma pergunta aí delicada. Você pegou o Palmeiras no auge ali em 96, para lá? Um pouco. Um pouquinho. Porque é pela camiseta. Sim, sim. Esse time de agora dá mais alegria do que aquele, na sua opinião? Ah, é diferente, né? É diferente, mas a Belzinha machuca o coração, né? Olha lá em coração. Tirando o Palmeiras. Vamos falar do futebol espanhol. Você torce para o Barcelona, né? Jamais. Eu achei que você é muito linda, você não pode ser real. Valeu. Ele não fez isso. Não, 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 não. O cara não mandou essa, cara. Não, pelo amor, dá moral. Primeira. Ô, corta ele. Casal? Não. Eu acredito. Olha lá, tá apertando a mulher do cara. Solteira? Não, mulher. Vem cá. Os fogros estão nunca juntos ainda. Fala aqui, ó. Vocês dois. A alegria de torcer para o Palmeiras juntos, hein, casal. O romantismo, de bater, de dar match até no time que torce. Não, sensacional, né? A gente começou a fazer no date, aliás, aqui no Allianz Parque. Por isso que deu certo. O Palmeiras ajudou a gente, na verdade. Foi. Obrigado, Abel Ferreira. Hoje, no Palmeiras, quem que é o seu ídolo? Dudu. Dudu. Sempre foi. Dudu. Dudu? Dudu. Depois daquela ramelada lá do Cruzeiro? Acontece, cara. Acontece. Quem nunca errou? Ele voltando a jogar bola. O Rafa. O Rafa. Com certeza o Dudu ainda é o melhor jogador do time. Nosso ídolo ainda. Para mim é o Dudu. E o seu? Rafael Veiga. Não sei como. Rafael Veiga para mim vai ser sem dúvida. Veiga é fera. Fala comigo. Beija. Eles são namorados, volta lá, volta lá, volta lá. Eles são um casal de namorados. Manda um abraço para o Benja, Benja. Ó, o Benja, um abraço aqui, ó, de coração. Ó, o Game of Thrones. Pera, né? O Benja é nosso. Ah, é você? O Benja é nosso. É Game of Thrones. O Benja é nosso. Então, Benja é nosso. É nós. É nós. Vem cá. É o casal de namorados? Eles são namorados? Como que é, Benja? O Benja. Eles são namorados, cara? São namorados, namorados. Aqui é o Sogo. Aqui é o Sogo. Aqui é o Sogo. Estou comemorando o dia dos pais hoje. Presente do... Você tem olho azul, velho. É! Caraca, moleque! Caraca, moleque! Ô, Rafa. Você pegou o olho dele? Não, é ele. Não, eu estou comendo. Fala, fala comigo. Eu quero que o Camossa pergunte para o casal, na hora do gol, na hora do gol do Estevão, como que é o beijo de comemoração. Na hora do gol do Estevão, você se beija, comemora, como é que é? Faz aqui, faz aqui. Ele pegou o beijo. Faz aqui. Aí mesmo, você é fera. Quando o gol tem um beijinho. Quando o gol tem um beijinho. Ele é fera. Ó, ó o Paulinho e o Gongong aqui, ó. Pede o casamento. Pede, pô. Você é tão lindo. Ô, Paulinho, Paulinho. Paulinho. Porra, pai. Ô, Paulinho, Paulinho. O Henrique é mais jogador que o Estevão? Cara, são estilos diferentes, velho. Não dá pra ficar comparando. É estilos diferentes. O Henrique é um jogador matador, finalizador. O Henrique é mais jogador que o Estevão? Não. O Estevão é menor. Olha aquela resenha do Henrique. O Estevão é muito mais bonito de jogando. Entendeu? O Henrique é um striker. O Henrique é uma afastada, né? O Bob Chato. Ah, não. Que Bob Chato. O que é esse? O... Belly Ham melhor que o Neymar. Para, 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 para. A de sacanagem. Quem tá no programa hoje? Peija, o Noriega, o Mano. Qual a sua cidade? Você nasceu onde? São Paulo. São Paulo? Qual o bairro que você ouviu? Vila Matilde. Ah, ele tá. Ô, Rafa. Por que que é Talarico? Ladrão de Mulher. Mentira, essa música do... Paulinho, você é foda, Paulinho. Ô, Rafa. Paulinho, vem aqui com o Rezebio ao lado. Ô, Rafa. Ele tá... Ele é da Vila Matilde, ele tá com o boné da Toco. É que vocês passam... Vocês não sabem o que que é. Explica. O cara tá com o boné da Toco. É uma balada, pô. A Toco é uma das... O Mano, o Michel e o Mano nunca foram na Toco. É, a Toco era uma das casas noturnas. Uma cidade mais famosa de São Paulo. Eu não... A Toco na Vila Matilde, pelo amor de Deus. É a década de 80. Eu não era da noite. Fala, Flaco, Lopes. Fala, Flaco. Fala, Flaco. Fala aqui, Flaco. O pessoal da Bahia. Ô, Bencha. Tá rolando um pagode aqui também. E o Noriega, eu sei que ele gosta. Ô, Nuri. Vem cá. Vamos. Pagode. Pagodinho. Com licença, com licença. Com licença. Vem cá, Juá, Juá. Alá. Você me é muito empolgado, meu irmão. Vá, Juá. Manda conferência pro Noriega. Noriega. Alô, Noriega. Que que você gosta? Essa é pra você, meu parceiro. Eu também, Brisele. 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 Vá, Juá, Juá. Hoje, Mariana. Chega, Mariana. Chega, Noriega. Ah, Noriega. Vem cá, Noriega. Por favor. Vem cá. Tamo no pagode, moleque. Vamos lá. Olha lá. Cadê? Bahia. Vem, chama aqui. Ô, Bahia. Vem cá, Bahia. O cara veio da Bahia, velho. Olha que legal. O senhor veio da Bahia? Eu não. Dá um senhor aí. Aqui em Santo André, da ABC Valdez. Santo André, do Noriega. Manda um abraço, Noriega. Toma, trouxa. O senhor que é da Bahia? Você que é da Bahia? Sou, sou da Bahia. Qual a cidade? Feira de Santana. Pô, Feira de Santana tem o Fluminense, hein? Fluminense em Feira, isso. Gosta também? Gosto também, gosto também. E como que é o sentimento? É seu filho? Meu filho, meu filho. Trazer filho, família, pra assistir um jogo clássico como esse. E ter segurança, né, cara? Porque há tempos atrás não tinha, né? Legal, né? Não, demais. Na verdade, eu achei importante essa medida de torcida única no estádio, né? Porque o clássico antigamente, principalmente eu que vim antigamente pra São Paulo antes de jogo, a gente não tinha tanta segurança na frente do estádio. E hoje eu vou poder trazer meu filho, primeira vez que ele tá vindo no estádio, né? Do Palmeiras. E ele poder assistir, você poder trazer a família, tô com minha esposa, é fantástico, né? Sensação única assim, né? Principalmente tá com o filho. Quem é melhor, Cláudio Leite ou Ivete? Cara, não me bote complicação, né? É melhor falar que o cara, né? Essa aí é boa. Rapaziada tá aqui, ó, na pegada. Aqui, ó, assistindo. Aqui, ó, assistindo a gente, ó. Olha lá, olha lá. Assistindo a gente. Não tem, não tem. Ô, 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 concorrência. Ô, concorrência, não dá. Ô, concorrência. Não dá concorrência, não dá. Rapaziada, tudo bem? Com licença. A gente tá falando com os torcedores do Palmeiras sobre esse Estevam. O que que pode chegar? Esse moleque é craque, hein, meu parceiro? Ah, o novo Neymar, né, igual todo mundo fala aí. Estevam é o futuro do Brasil. Ele, o Henrique, futuro da seleção brasileira aí. Tá na mão deles aí, a nossa seleção brasileira. Você tá confiante? É claro, São Paulo hoje, tá tudo certo. Mas o Botafogo? Bom, não, aqui em casa eu acho que uns dois a gente faz. Sério? Eu acho. Na pressão com a torcida, tudo. O Rafa. Os dois a gente faz. O Rafa. Completo, Estevam, Felipe Anderson, Veiga Bem, Palmeiras consegue a virada. Valeu, obrigado, Dória. Ô, Rafa, tá me ouvindo? Fala comigo. Eu preciso, olha, como você passou aí, olha, chegou o instrumento agora pro Nori, e o Nori vai fazer um samba aí, eu preciso que você vai com os caras lá, ó. Chegou, como chama esse instrumento? A gogô. Não é a gogô? Que a gogô, você tá louco? Imagina o cara, o cara é flávio, olha lá. Você consegue fazer isso que eu fiz? É a gogô isso? É a gogô. Você, o cara... Ô, Nori, faz o samba. A escola de samba da hebraica, ele era percursionista lá na hebraica. Faz aí, faz isso aí. Ah, eu não sei fazer isso. Você é ruim disso? Pode chegar. Caramba, Michel, o que você fazia na concentração? Você pode chegar que é tudo nosso. Tá indo bem, tá indo bem. Já melhorou. Vai lá, vai lá. Você sabe, velhinha, tocar isso aí? Vai lá. Não. Tá louco, os caras aqui... Volta lá com o Morientes aí. Tá louco, Michel, que decepção, velho. Ah, fui bem, fui bem. O boleiro, o boleiro que não faz um samba, que não toca o cavaco, que não toca o agogô. Eu não sei se você não sabe bater isso. Ah, mas eu não sei, eu não sei isso aqui. Ô, Benja. Ô, Benja. Benja, vou te falar. Grêmio Unidos, escola de samba de Tel Aviv ali, aí, bando. De futebol, não. Tá louco, mano. E é de algum torcedor do Flamengo isso aqui, ó. Não gostou da bola, não ganha nenhum. Quem trouxe? Ah, eu sei de quem que é isso aí. Ô, Rafa, cadê a torcida Arrasta Verde, que é a mais legal aí? Não é minha sede ainda. Eles acabaram de fechar ali. É ali, ó. Torcida organizada Arrasta Alves Verde. Acabaram de fechar ali. Tá até com um pouco de... Fé, é uma defumação, né? Agora é só pra sócio. Vai lá pra você ficar mais calminho, amigão. Vai lá pra você dar uma relaxada. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Ô, Rafa. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Fala comigo. Benja tá comigo também. Não, não. Pode ir. Pode ir. Porque aquela cantada que você deu do Barcelona e Real... Fraca. Caramba, velho. Como é que você teve coragem de fazer isso em rede nacional, cara? Foi mal, pai. Pior que ele já tinha antecipado pra mim que ele ia fazer isso. Não, ele... Tem que ter personalidade. Bom, segue aí, então. Tem que ter personalidade. É igual o Michel Basso quando jogava. O Michel jogava bem? Olha, eu vi uma fase boa dele, viu? Mas... Ele saiu de São Paulo pro Palmeiras. Ele veio pro Palmeiras, não foi uma fase das melhores, mas é um cara que sabe jogar bola, né? Perto dos bagres que a gente tem hoje, sabe bater bem na bola. Isso que eu acho que era a grande virtude do cara. Como que é seu nome? Pedro. Pedro Marciglia. Fernando Reis. Marciglia? Cedo do rapaz lá? Renato Marciglia. Minha família do meu avô toda veio da Itália pro Brasil e foi pro sul. De repente você pode até ter um parentesco. Eu vou pro Marciglia. Mas eu faço parte dos honestos. Eu vou te falar uma coisa. A minha opinião, o Michel hoje jogaria na lateral esquerda do Palmeiras. Hoje? Jogaria. Sem sombra de dúvida, jogaria. Piqueires fazendo bastante falta. Agora a gente vê o nível que a gente chegou, que o Palmeirense hoje tá pedindo o Caio. Meu Deus do céu. Avisa esse menino que eu era um meio atacante de qualidade. Lateral ou... A gente sabe que sabe jogar bola também. Mas vem muito mal. E nos dois últimos jogos que o Caio fez, eu acho que ele fez com personalidade e fez bem essa posição. Marcelinha, tamo junto. Viu meu parceiro? Você quer ver como que a gente induz o cara responder? Eu falei bem do Michel, agora eu vou falar mal. Quer ver? Fala meu parceiro, como é que você tá? Tá mal vivo aqui no Bencha, CNN. Tranquilo. Certo com você? A camisa bonita demais, tá louco? Linda. Jô de bola. A gente tá falando de jogadores que passaram pelo São Paulo, Palmeiras e não deram muito certo. Michel Bastos, não deixa saudade nenhuma, né? Nenhuma. Zero, zero. Saudade nenhuma. Ô, eu vou, eu vou, o moleque. A gente induz. Eu consigo induzir. Eu tenho esse dom. Ô, sabe o que você faz agora? Ó, agora. Ó, espetinho. Como é que você... Ó, você chega e fala assim, pô, essas trocas de São Paulo, Palmeiras, o único que deu certo é Michel Bastos, né? Vamos ver o que ele vai falar. Como é que você chama? Everton. Mandou um espetinho aí, deixa eu te perguntar, jogo do São Paulo e Palmeiras, vai ter gol do Michel Bastos, né? Gol, me desculpa, não entendi a pergunta. Vai ter gol do Michel Bastos. Vai ter. Qual é que? Craque. Craque, quer ele? Tem o craque do jogo? Michel. Michel. Michel Bastos, lateral esquerdo. Tá estreando aí. Ah, sim, não, com certeza. E assim, ele vem de um futebol lá dos Estados Unidos, mas ninguém, ninguém coloca, ah, o cara veio do futebol... Esse cara é muito severo. Você não pode menosprezar, né? Exatamente, exatamente. Vamos ver o que o professor vai fazer aí, que a boa sorte foi ele aí, a grande vitória é pra nós aí. O a zero, gol do Michel. Obrigado, Everton. Quer ver? Sem vergonha, velho. Como é que o senhor tá? Tudo bem? Prazer falar com o senhor. Como é que é o seu nome? É Ricardo. Ô, Ricardo, o Michel Bastos está estreando como comentarista hoje na CNN. O que você acha de ex-jogador comentando? Não, eu acho legal, porque ele tem a vivência do dia a dia, né? A vivência do campo. Isso difere, consegue trazer uma outra qualidade pra informação, né? Eu sou a favor de jogador comentando. No caso, ele acabou de dizer ali pro Benja que o Palmeiras hoje não é favorito ao São Paulo. É, ele precisa melhorar um pouco a visão dele do futuro, né? Mudou rapidinho. Vem cá, como é que vocês estão? Família? Família? Não, amiga. Família Palmeiras. Ô, vou te falar, eu vou te falar. Ela falou assim, deixa eu falar. Aí quando eu falo e tudo bem, ela manda aqui, ó. Manda aqui, ó. Faz, faz de novo, faz aqui. Cabelo, cabelo, cabelo. O que você fez? Isso aí é sedução, você não vem, não? Sedução. O Palmeiras vai seduzir, vai ganhar. Eu tô soltando. Faz a do Barcelona de novo, ô, Rafa. Ah, ela tá casada quase. Ah, não, ela é ela. Deixa eu te falar, você é palmeirense mesmo? Não, eu tô aqui de verde, sou o que, querido? Não, eu tô aqui. Não, você meteu uma arrogância pra ser minha. Fenômeno. Não, palmeirense eu sou em qualquer lugar do mundo, gente. Melhor a gente. Mas não, você é a Barcelona. Porque eu sou muito boa pra ser real, né? Você é melhor. Ela tava assistindo. Porra, pegou. Ela conhece, ela conhece. Ela conhece, ela conhece. Ô, velho. Vocês são fera. Pô, mas eu vou te falar. O jogador que eu mais gosto é o Rony, sabe por quê? Por quê? Porque eu também não consigo ver nenhum impedimento entre nós dois. Ô, louco, velho. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Ela deu a cantada pra ele. O jogador preferiu ter o Rony porque ela não vê nenhum impedimento entre nós dois. Ô, volta lá, ô, volta lá, ô, Rafa. Você escutou isso aí, você escutou isso aí. Fala, fala, fala. Volta lá, Rafa. O papo tá bom. Você tem coisa, velho. Aproveita o momento, amigo. Dá um abraço. Dá um abraço. Vai, Rafa. A minha mãe, não, não, não. Em 2023 pra 2024, ela vai na igreja, aquelas coisas todas. Ela falou assim, em 2024, filho, segue seu sonho. Depois você passa o seu Instagram? Passo, já segue lá, arroba, bruca com K e cinco anos no final. Então é nóis, valeu. Vamos escutar a Lua Santana junto mais tarde. Ô, bingira. É bom demais. Como é que é? Ô, e essa tá a Tua de Zona aí? Você tá a Lua Santana aí, Tomás. É por causa que eu gosto de pôquer. É muito bom o pôquer, hein? Saia dois olhos. Ô, 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 ô. Por favor, na moral, qual que é seu nome? Ô, Rafa. O Leitinho. O Noriega é rei do pôquer. Manda um abraço pro rei do pôquer, Noriega. Rei do pôquer, vem pegar eu. Noriega, Noriega. Ô, Rafa. Noriega, vem pegar eu no pôquer lá. Pega ele aí, Noriega. Pega ele aí. Lá no H2. Bora lá. Ô, Rafa. Estação Pinheiros. Pinheiros é nóis. Eu vou ao Valeria Lima, vem. Eu também vou lá pra cima. Nosso parceiro tá bem lendo. Já foi, Rafa. Já foi. Eu queria ver a marca da camisa dele que tava discreta. O grande clássico, Palmeiras e São Paulo, na volta das oitavas e finais da Libertadores, que o Palmeiras pega o Botafogo, o jogo da volta, e o São Paulo pega o Nacional em casa. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.